Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês a demo do Forza Moto Sport 6, galera. Muito esperado aqui no Xbox One. E bora lá, galera. Vamos começar a carreira e vamos jogar um pouquinho pra ver como que vai estar esse jogo, hein? Tô bastante empolgado, então... Bora lá! Por que nós vamos corriger? É isso para provar o quão rápida nós estamos? O quão longe nós podemos ir? Vamos correr para encontrar nosso lugar? Para testar nossas pensamentos? Para ser parte de algo maior? Para enfrentar o medo? Para saber o sacrifício? Para se crescer mais forte? Para se tornar... Immortal? Na verdade, não existe uma resposta simples para o que a gente se torna. Só existe o fato de que sempre vamos. Bem-vindo ao Secuíto do Rio, um curso que leva os conduziros das ruas da Copacabana para as vistas da Corcovado. Estou aqui para dar-lhe o seu primeiro look e o primeiro drive da espetacular 2017 Ford GT nas estrelas coloridas da cidade do Brasil. Caraca, galera. Eu não sabia que era no Brasil. Que louco. Vamos lá, então, testar essa belezura aqui. Olha. Bora. Vou colocar aqui, então, em visão de primeira pessoa, só para a gente dar uma testada básica. E logo mais a gente muda para a câmera de terceira pessoa, a qual eu acho que eu jogo melhor, certo? Mas vamos reparando aí, galera, nos detalhes do game. Parece que está muito bacana mesmo, né? E vamos lá. Olha o Skyline aqui. Quer dizer, nem sei se é o Skyline ou é o GTR. É o GTR, né? Sempre confundo os dois, enfim. Vamos aqui um pouquinho em terceira pessoa, galera. Olha que gráfico bonito, hein, galera. E agora o jogo está a 60 fps, galera. Já dá uma outra experiência. Então, vai ficar um efeito melhor. Um botão para a câmera para a câmera, né? Talvez. Não, não, não. É прикolhendo. Vou colocar o ônibus para a câmera. Quebrava. Vamos lá. Você pode... Vou colocar mais um pouco aqui em primeira pessoa, galera. Agora que tá mais calmo a pista aí, né? E vamos lá. Vamos aproveitar um pouco aqui assim. Jogando com essa câmera. Cara, tá muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. Vamos lá, velocidade. O volante desse carro aqui parece o volante de Fórmula 1, velho. GT 2017. Insano. Vai com calma, filhão. Aê. Galera, se vocês puderem, assistam aí na resolução máxima em 60 FPS, tá? Porque vale a pena. A fluidez do jogo tá incrível. Eu tô curtindo demais isso, hein? Vamos lá. Eu tô percebendo que o jogo aqui tá cheio de assistências, galera. O carro meio que freia sozinho. Tá bem tranquilo. E ó o Rio de Janeiro. Grande Rio de Janeiro. Aê. Dois e quarenta e um. Uma bela volta. Parabéns. Você completou sua primeira corrida. Ok, vamos lá. Agora, vou dar algumas instruções rápidas antes de começar sua carreira. Beleza. Sua carreira passa por cinco volumes diferentes, cada um envolvendo um tipo diferente de paixão por carros. Dos hot hats e esportivos antigos até os carros de Gran Turismo e Fórmulas, você pilotará e colecionará e colecionará os melhores carros do mundo. Nossa. Mas antes, vou orientar você em uma série curta de três corridas de qualificação. Beleza, vamos lá, então. Vamos conhecer aqui. Sua primeira corrida de qualificação acontece no Lime Rock Park, famoso pelas alterações de elevações de elevação e seu ambiente rural. Selecionamos os carros que são realmente ícones do volume Super Street para serem usados na qualificação. Todos foram aprimorados para ficarem nivelados igualmente. Galera, vamos com esse GT86 aqui, eu gostei desse carro. Agora, vamos personalizá-la para torná-la realmente sua. Estes designs foram criados por outros jogadores na nossa vibrante comunidade de pintores. Você pode escolher um para aplicar de graça no seu carro. Vou com esse branco e laranja aqui que eu achei top, hein. Com certeza, vamos lá. Branco, cinza, preto e laranja. Nossa, que animal que ficou, velho. Vamos nessa. Vamos testar essa belezura aqui. Cada corrida tem um objetivo. Nesta qualificação, você precisa terminar pelo menos em terceiro lugar. Selecione começar corrida quando estiver pronto. Vamos lá, estou pronto. Controlados pela tecnologia de Drive-A-Tar, cada piloto é tão exclusivo e competitivo quanto o jogador que o treinou. Pode crer. Volantezinho na direita. Vamos lá, vamos em primeira pessoa um pouco aqui. Vamos continuar em terceira aqui. Quando a gente pegar uma posição mais no topo lá, eu mudo para a primeira para a gente curtir um pouco mais, beleza? É isso aí. Vamos usar fundo aqui de começo já. Sem vacilar, né. Eu vou tentar não bater muito também, galera. Vamos tentar ir de boazinha aqui, ó. Aê. Beleza. Olha os Mazda aí da vida. Nissan. Hyundai. Que loucura, hein. Sem bater, sem colisão. Até agora eu não encostei em ninguém, né. O carro está limpo. Inclusive, que carro top, hein, galera. A pintura dele... Ui! Está muito bonita, velho. Muito bonita mesmo. O jogo está muito bonito, como sempre, né. Desde o Forza... Ih, droga. Bati. Enfim. Desde o Forza Horizon 2, né, que eu joguei. Os gráficos são impecáveis, só que agora a gente tem aqui, né. 60 frames por segundo. Que loucura. Pegamos aqui o líder, o golfe. Já era. Adeus. Beleza, galera. Agora sim a gente pode dar uma... Ó, ó. O carrinho querendo sair de traseira aqui. Driftinho aqui é um malandro. Vamos colocar aqui em primeira pessoa. Vamos curtir um pouco mais aqui. Eu sei que tem gente que prefere que eu corra assim. E olha que louco, galera. Dá até para ver o reflexo... Do para-brisa. Eu não sei se no Forza 2 tinha isso daí. Não lembro, pelo menos. O reflexo. Tá show de bola, hein. Olhar para trás. Olhar para os lados aqui. Da hora, hein. Caraca, esse jogo aqui vai dar animal também, galera. Tá um pouquinho amassadinho o nosso carro aí, mas... Tá de boa, né. Vai ser muito tranquilo de ficar entre os três, galera. Muito facinho mesmo. Vamos lá, ó. Saindo aqui derrapante. Ok. Os caras estão ficando para trás já. Que loucura, hein. Essa é a última volta já, então tá tranquilo. Tranquilaço. Quase dei bobeira ali. Beleza. Prepara a curvinha aqui, ó. O driver's club. Galera, podem esperar aí no canal quando eu lançar o Forza 6. Com certeza eu vou trazer vídeos, tá? Vocês sabem, eu gravava bastante o Forza 2, porém não tem muito o que a gente fazer lá. A não ser ficar naqueles campeonatos repetitivos, então eu dei uma pausa no canal. Mas vamos ver, né. Sempre que correr, você ganha créditos. Com eles, você compra carros novos, aprimoramentos e outros itens especiais que vou mostrar mais tarde. Você também ganhará pontos de experiência, ou XP, para abreviar. XP aumenta seu nível de piloto e nível de afinidade. Darei mais detalhes sobre eles nas próximas corridas. Beleza. Bom trabalho passando pela sua primeira corrida de qualificação. Bom, vamos lá, vamos fazer essas três corridas aqui nesse vídeo. Você vai para uma corrida noturna no circuito de Yas Marina. Yas Marina. Com a temperatura caindo depois do pôr do sol, seus pneus não terão muita aderência. Para vencer aqui, o desafio será encontrar o limite da tração sem ultrapassá-lo. Aí sim, hein, galera. Corrida noturna diferenciada aqui em Yas Marina. Vamos ver como que vai ser. Pelas imagens ao fundo que a gente está vendo, vai ser muito bonito isso daqui, velho. Olha aí. Olha se nem impecável esse gráfico, velho. Caraca. Vamos lá, iniciar a corrida. Antes de começar a corrida, selecione modificações para que eu apresente a você esse novo e poderoso recurso. Vamos ver o que tem aqui, então. As modificações são um novo modo de ajustar sua experiência com precisão. Se você quer andar ainda mais rápido ou aumentar a dificuldade, as modificações permitem que isso aconteça. Selecione o pacote de iniciante para abri-lo e ver quais modificações você obteve. Vamos lá. Revele aqui suas modificações novas. Depois, pressione A que eu mostro como aplicá-las. Eita, posição de grid melhorada. Aqui, você escolhe quais modificações usará. Algumas são permanentes, outras valem para uma corrida apenas. Ah, tá. Por exemplo, aqui eu ganho posição no grid, aqui eu ganho dinheiro, aqui eu ganho... Especialista em aderência. Vamos colocar? Selecione um espaço livre para aplicar sua modificação. Ok. Você aplicou com sucesso sua primeira modificação. Show de bola. Aderência. Vamos lá. Então bora, galera. Primeira corrida à noite aqui com o nosso Toyota. Vamos ver como que a gente vai se sair aqui. Vamos com calma. Eita, nós. Olha os caras batendo em mim, velho. Eu tô tentando evitar colisões, né? Mas a galera aqui não respeita os Drivators aqui. Ei. Beleza. Vamos que vamos. Nossa, aqui eu vacilei, galera. Tava vendo minha posição ali e acabei batendo mesmo. De novo. O carro tá detonadão já, hein? Tô em décimo. Tem 24 corredores? Que loucura. Aí sim, hein? Eu achei interessante aquela parada de modificações, galera. Porque o Forza, ele não chega a ser um simulador, mas... A coisa que eu sei, se a gente mexer nessa parada de dificuldade e deixar no mais difícil possível, ele fica muito próximo disso, né? Fica interessante. Pra quem gosta de desafios a mais e tal, fica louco. Vamos ver a quantos quilômetros por hora eu chego aqui, ó. Quase 200. Também primeira pessoa? Eita, perdi, perdi. Calma, 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 calma. Vacilo. Caraca, galera. Perdi totalmente o controle ali na... Naquela curva. Tô em oitavo. Vamos melhorar isso aqui agora, velho. Agora, a partir daqui, não posso cometer mais nenhum erro. Nenhum. Vamos lá. Beleza. Ultrapassagem limpíssima aqui. Vamos passar o Nissan aqui, pá. Maravilha. Ah, droga. Sai, cara. Acabei abrindo demais a curva ali. Acabei batendo no maluco aí. Aê, finalmente. Quinta posição. São duas voltas. O circuito é um pouquinho maior, mas... São menos voltas, né? Beleza. A gente vai entrar pra segunda volta, mas é mais do que suficiente pra alcançar pelo menos a terceira posição. Então vai ser tranquilo. A primeira volta a gente fez em 2,40. Vamos ver aí quanto que a gente chega nessa segunda aí. Uns 2,30, velho. Porque eu vacilei demais na primeira, hein. Já comecei vacilando aqui também, hein. Ah, cara. Sai. Joga. Beleza. Aí sim, hein. Acho que aqui dá até pra gente dar uma brincada aqui em primeira pessoa. Porque não tá aquele rebolice insano que tava na primeira volta, né. Como tá à noite, a gente pode também ter uma noção melhor aqui do painel, da iluminação. Acho bacana ver essas coisas também. Ok. Vamos lá. Tentar ultrapassar aqui com calma. Sem bater em ninguém, velho. Ih, caramba. Tô em quarto ainda. Aqui a retona é insana, galera. Então vamos lá. Vamos pisar fundo aqui. Opa. Vai ter que ser agora a ultrapassagem, velho. Agora ou nunca, né. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar uma curva mais fechada aqui. Aê. Nossa senhora. Segundinho. Será que em primeiro eu chego? Ainda dá tempo. Tem mais algumas curvas aí pela frente. Tem que ser meio vida louca aqui, ó. Sem frear muito. Passar aqui o Mazda RX-7. Caraca. Gostava muito desse carro no primeiro Need for Speed lá. É muito bom. Loucura, hein, galera. Conseguimos a primeira posição no finalzinho aqui. Por um momento eu achei que não ia dar, velho. Aqui, ó. 2 e 12. Eu fiz a primeira em 2 e 40. Só mais a última curva ali. A gente já meio que encerra o percurso. Vamos lá. 2 e 30. 2 e 30. Será? Ah, não. Vai passar um pouco. 3 e 30. E? 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 Nossa. 7 segundos. Ótimo. Muito bom. Ok. Mais créditos. Sempre que subir seu nível de piloto, você ganha uma rodada de prêmio. Will Spin. Você ganhou sua primeira rodada de prêmio. Você pode ganhar uma bolada em créditos, pacotes de modificações ou até mesmo um carro novinho. Pressione A para parar de rodar e ver o que você ganhou. Pô, podia ser a Bugatti ali, hein, velho. Droga. Ei. Meu Deus. Você ganhou um carro novo. Ganhei a Bugatti, galera. Caraca, é muita sorte, velho. E aí, posso testar esse carro? Os eventos de exibição são sua chance de pilotar alguns dos carros mais rápidos do mundo em eventos que destacam o que os tornam tão especiais. Pô, eu quero testar a minha Bugatti, galera. Você desbloqueou seu primeiro evento de exibição. Poxa vida. Ai, ai. Há muitos tipos de eventos de exibição. De autocross, há desafio de ultrapassagem, organizados em grupos distintos. Você ganhou acesso a esse grupo de exibição. Selecione-o para saber mais sobre esses eventos emocionantes. Tá, vamos conhecer então aqui. Nossa. 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 Você pode se aproximar de um passo mais perto de experimentar essas competências e verificar a vida de um piloto de corrida profissional. Aqui você vai conduzir os melhores motores de corrida do mundo, em alguns dos circuitos mais famosos na corrida internacional. São corridas extremamente rápidas, galera. Talvez vá até mal nisso, mas vamos ver. A próxima corrida será no Indianapolis Motor Speedway, também conhecido como a Olaria. A Olaria. E galera, a parada da Bugatti, eu vou tentar ver se a gente pode dar uma corrida com ela, mas eu deixo para um próximo vídeo, beleza? Vamos focar nesses tutoriais aqui e vamos fazer essa corrida aqui e vamos ver como que vai ser, ok? Indianapolis. Estou empolgado para correr aqui, velho. Vamos lá. O loading aqui está insano, né? Olha só. IndyCar. O campeonato da América do último single-seater da América. Epa. IndyCar. Nossa, que da hora, velho. Primeira pessoa que vale a pena, hein? Mas eu vou correr um pouco assim, galera, para a gente ver. Olha que fantástico isso, velho. E agora que a gente tem uma percepção melhor ainda dos 60 frames do jogo, ó. Filha da mãe me jogou para longe, né? E essa pista aqui é bem tranquila, cara. Dá para a gente pegar uma velocidade muito da hora aqui. Olha só. Primeira pessoa, vamos lá. Caraca, nossa, a imersão aqui está demais, galera. Demais. Ó, 340 por hora. É, saí um pouquinho na grama aqui. Vai conseguir manter. Eu estou tentando não bater em ninguém. Ae, segundo. Sete voltas, pessoal. Falou. Aquele abraço, é. Cara, um toquinho no controle aqui é muita coisa. O carro se mexe muito. Olha que insano, velho. Ai, caramba. Tive que diminuir um pouco. Vamos colocar em primeira pessoa. Olha o volante que é animal também. É difícil manter o carro aqui na borda, velho. É difícil. Uou. Boa. Ah, droga. Cara, curti demais isso aqui, velho. Sério mesmo. Boa, boa, boa. Acelera. Agora pisa. Olha isso, velho. Que da hora. 3 voltas a gente já deu. Estou batendo bastante aqui na parede. Vamos lá. Ae. Chegando aqui para completar a quarta volta. Primeiro aço isolado, né? Está bem tranquilo quanto a isso. Beleza. Praticamente eu nem saio da sexta marcha aqui, né? Não exige nenhuma frenagem mais brusca ali na curva, então... Só mantém na sexta, ó. Aqui ele quase chega a cortar giro, mas não dá tempo, né? Não chega a passar de 370 por hora ali. Na reta mais insana. Ai, caramba. Nossa, eu vou fazer a galera de retardatário ali, velho. Tem quinta, ó. É, estou na quinta volta, aliás. Tô chegando no pessoal ali da frente, velho. Tô chegando no pessoal ali da frente, velho. Vou testar essas aqui um pouco. Essas aqui. Ai, caraca, velho. Estão certinho na traseira dele. Ah, droga. Parece um imã, né? Ah, agora foi bonito, hein? Passei limpinho. Nossa, olha. Todos os outros... 20 corredores estão aqui, né? Muita gente... Eita! Nossa, que vacilo, galera. Que vacilo foi esse, hein? Ainda bem que a minha vantagem estava absurda, senão... Já ia me ferrar. Vamos lá. Última volta, então. Vamos aproveitar aqui. Deixa eu passar essa curva. Vou colocar em primeira pessoa. Vamos lá. A nível de detalhes aqui tá bem legal também, ó. A paradinha... Não sei se é de vidro, de acrílico ali. Da frente trincou totalmente quando eu bati, né? Volante de Fórmula 1 bem da hora. Indy, né? Vamos lá. Ae, vamos encerrar aqui, então. Boa! Melhor volta 43 segundos, creio eu. Mais créditos. Eu acho que vai ter mais coisas pra gente aprender ainda, galera. Vamos ver. Você completou sua primeira corrida de exibição. Você será convidado a muitas outras durante sua carreira. Agora, vamos voltar à série desafiante. Enfim, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Porque até... Ele ficou bem longo aí. Quase 30 minutos. Espero que vocês tenham curtido. A gente conseguiu explorar bem aqui a demo desse jogo. Se tiver um pouquinho mais de conteúdo, eu vou trazer, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nessa demo em off. E caso eu ache algo mais interessante, eu trago também. Lembrando que quando eu lançar esse jogo, eu vou trazer no canal. Então, aguardem aí até o lançamento que a gente faz uma série bem bacana, beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de avaliar positivamente o vídeo. E é isso aí. A gente se vê na próxima, beleza? Então, é isso. Um grande abraço. Valeu. E fui! Tchau, tchau.